Estamos de volta com os Donos da Bola, hoje um programa especial em homenagem e em memória ao professor Alberto Simões. Eu volto a falar com o Antônio Carmo, que está no cemitério municipal de São José dos Campos, no centro da cidade, onde está sendo velado Alberto Simões e daqui a pouquinho também será o enterro. Antônio Carmo, muita gente prestando homenagens aqui no nosso Facebook, nas redes sociais e aí também, não é? É verdade, Andressa Lopes, nós estamos de volta aqui ao cemitério municipal. O enterro do corpo do professor Alberto Simões vai ocorrer às quatro e meia da tarde. Quem está acompanhando o nosso Donos da Bola aqui pela TV Bandevale e quiser vir prestar ainda a sua última homenagem, dá tempo até o horário do enterro. Eu sempre disse, Andressa, o seguinte, que o Alberto Simões, na minha opinião, na minha visão, foi o maior cronista esportivo de todo o Vale do Paraíba. Historiador, tivemos grandes nomes em toda a região, Jacareí, Itaubaté, mas o Alberto Simões inigualável. O maior cronista esportivo da história do rádio, principalmente do rádio, mas de toda a imprensa do Vale do Paraíba. E eu estou ao lado daquilo que eu considero o maior esportista da história de São José dos Campos em todos os tempos. Somos grandes esportistas, mas esse que está ao meu lado aqui, na minha visão, é o maior esportista, um homem que representou São José dos Campos dignamente no basquete, que ele foi um jogador de basquete espetacular, de seleção brasileira, treinador de seleção brasileira em Copa do Mundo. José Edivar Simões, que também foi um grande amigo do professor Alberto Simões. E essa perda que você falava, Edivar? É uma grande perda. O Alberto é uma pessoa sensacional, uma pessoa admirável, é uma pessoa que, até na crítica, ele era comedido. Ele fazia uma crítica de um dia que você jogava mal, quando eu dava umas aprontadas no jogo, reliava o jogo. Aí depois eu ouvia a crítica dele, ele até na forma de criticar, ele era essa pessoa extraordinária que ele é, amigo de todos. E ele amou São José, as causas de São José, a vida esportiva de São José, o esporte de São José, melhor dizendo. Teve no Alberto Simões, o seu maior defensor, o maior divulgador, e ele não é nascido aqui. Quer dizer, ele, desde o início da minha carreira de basquete, mais ou menos com o início da carreira dele de locutor, então ele demonstrava um amor extraordinário por São José, pelas coisas de São José. E viveu o final. É lógico que a gente não tem esse direito de falar se ele mereceu ou não, mas o final da vida dele, ele sofreu muito, a gente teve algumas oportunidades de visitá-lo, mas o importante é que ele teve o amparo dos amigos, da família, porque ele é uma pessoa digna. Como diria o meu neto de três anos e meio, esse homem é do bem, esse era do bem. E eu tive a felicidade, na minha carreira, no começo da minha carreira, conhecer o Benedito Matarazzo, que é outro também que tinha a vida, o coração no microfone, a favor de São José. E o Alberto foi o seu seguidor, e São José tem que fazer todas as homenagens possíveis, porque ele foi uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Professor José Edivar Simões, um dos maiores nomes, na minha opinião, o maior nome da história do esporte São José dos Campos, também marcando presença aqui, prestando a sua última homenagem ao Alberto Simões, Andressa Lopes. Obrigada, Antônio Carmo. Aqui ao meu lado, uma criança que representa o nosso futuro, a minha priminha, Lara. Edivar Simões comentou sobre o neto dele, e também aqui uma criança que gostava muito do trabalho do Alberto Simões, não é, Pipi? Então, fala o que você ia falar. Beijinho. Beijinho para o Carmo. Beijinho para o mundo que me assiste, e te amo mamãe e papai. E que Deus receba Alberto Simões lá no céu, não é? Tá certo. Fica aqui um beijinho, a esperança das crianças, que confortam o nosso coração. Fica aqui a nossa homenagem ao professor Alberto Simões, com muito carinho. Ele que nos deu oportunidade, me deu oportunidade também, em sua equipe esportiva. E fica aqui os meus sinceros votos... de tristezas, na verdade, do professor Alberto. Então, a gente encerra por aqui. Voltamos amanhã, meio de meia, com mais um programa Os Donos da Bola. Fica agora com o Bande Cidade, primeira edição, e Cláudio Nicolini. A Bande Cidade O Bande Cidade O que é isso?